Olha a Capilara, olha o que é o viado lá. Ricardo, eu não posso ir ao viado. Olha a Capilara. A mais nova mamãe do gramado. Olha a Capilara. Sou eu, sou eu. Ah, é pra esposa ainda. Tá sendo filmado. Com certeza. Olha lá os viadinhos lá atrás. Olha lá o Ricardo. E quando acabar o dedo, eu vou tirar o dedo.